Música 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 Tá bem? Música Imaginando como que o pessoal Lastronauta vive né Temer Música 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 Nós fazemos isso, né? É, tem que fazer isso aqui. Cara, é um... Mais uma vez. Tudo bem por cima? Tudo. Tudo bem? Pode fixar na frente. É, fixar na frente. Não, por favor. Tá bem? E aí E aí Obrigado.